Ovo faz mal? Vini, eu vejo que tu indica o consumo de ovos, mas e o meu colesterol? Ah, colesterol. Bom, essa é a pergunta da Silvia que eu recebi no Snapchat. Aê! Tamo chique no Snap, hein? Segue lá, ó. Aqui, ó. Vamo lá. Vini, o ovo faz mal para a saúde? E o meu colesterol? Vamo lá! Eu não vou conseguir responder essa pergunta do ovito, que eu gosto tanto, né? Na realidade, Silvia, o ovo, quando eu tô comendo ovo, eu como uns 10 por dia. Não, como 8, 8 por dia. E aí minha mãe fala. Vini, o colesterol! Mãe, relaxa, relaxa. Eu sei o que eu tô fazendo. E é isso que eu vou responder. Só que, quem me ensinou isso foi o tal do vocêbinho. Vocêbinho! Cadê você? Chega aí! Bom, o primeiro ponto pra você falar sobre esse alimento, super alimento, que muitas vezes esquecido, né? Cheio de proteína e de gorduras boas, de ômega 3. É que o colesterol, ele sempre foi visto como uma coisa ruim, né? Ah, colesterol, meu Deus, minhas entupidas, eu vou ter um infarto, eu vou ter um AVC. Entendeu? Sempre foi visto assim. Só que o colesterol, ele é matéria-prima pra testosterona, pro estrogênio e pro cortisol. Logo, sem o colesterol, meu amigo, minha amiga, você não estaria vivo. Morri! Este é o primeiro ponto, beleza? Segundo ponto. O fígado produz grandes quantidades de colesterol. E quando você ingere colesterol, né? Advindo de algum alimento, o fígado, consequentemente, já produz... Nota aí. Errei. Já produz menos. Esse é o segundo ponto. Agora, quatro pontos que os estudos têm demonstrado para a gente, seres humanos, dos efeitos do ovo. Da injeção do ovo diário, da injeção da quantidade, mais um ovo por dia, obviamente. O primeiro ponto é que a maioria dos estudos revela que existe um aumento da quantidade de HDL, o colesterol bom. Lembra do HDL? H-D-L. Então, aumenta o colesterol bom, beleza? O segundo ponto é... O segundo ponto mostrado nesses estudos, minha câmera tá virando sem querer aqui, é que o LDL, aquele mal do esterol, aquele ruim, que nem esse carinha aqui, ó. O LDL, ele não se altera, beleza? Esse é o segundo ponto, os estudos científicos têm mostrado... Mostrado para a gente. Agora, o terceiro ponto. Os ovos contêm ômega 3, anota lá. Ômega 3. E você ingerindo ômega 3, você diminui os triglicerídeos. Triglicerídeos, aqueles carinhas lá que fazem mal para o seu sangue. Fazem mal para que você entupa alguma artéria e tenha um fato bom abcê. E o quarto ponto é que, ao ingerir uma grande quantidade de ovos, você tem aumento em alguns antioxidantes, como a luteína, na corrente sanguínea. Logo, isso é ótimo, antioxidante, você fica menos velho, você não degrada, você não estraga tanto as suas células. Essa é a maneira mais formal de falar. Você não estraga as suas células, para entender, para você não emagrecer antes, beleza? Quatro pontos revelados por estudo científico. Agora é o seguinte, o pessoal descobriu um estudo de caso de um cara de 88 anos que ingeria 25 ovos por dia. E os níveis de colesterol e todos os marcadores de saúde estavam ok com relação a ele. 25 ovos por dia, 88 anos. Eu não estou falando para você ingerir 25 ovos por dia, tá? A maioria dos estudos mostra ingesta de 3 ovos por dia, uma média de 3 ovos por dia. Logo, é a média de 3, teve um cara de 25, enfim, uma média de 3 ovos, vamos colocar como segurança por dia, tá ok. Beleza? Então, lembre-se, um ovo não vai aumentar o seu colesterol. Não vai você... Não vai você... Fazer você... Fazer você... Nossa, hoje eu estou errando muito, cara. É isso mesmo? Não vai fazer você ter problemas de gordura nas veias, nas artérias e tudo mais. Que é isso, tá? Um ovo é um grande super alimento que pode ajudar muito no seu emagrecimento, porque ele é composto por ômega 3, uma grande quantidade de proteína animal que é bem assimilada pelo corpo humano. Tá respondendo a sua pergunta? Então tá bom, se você gostou, deixa um comentário, se você não gostou, deixa um comentário. Se você tem ainda alguma dúvida sobre este meu amiguinho aqui, o grande ovo, não é o Kinder Ovo, esse aqui é o ovo natural mesmo. Deixa um comentário aqui também, eu quero responder ela pra você. E eu fico aqui pra esse quadro Você Bom Responde. Vai comentando mesmo, que daqui a pouco eu pego uma pergunta sua e faço aqui um quadro Você Bom Responde com a sua pergunta. Imagina que legal seria, hein? Então, compartilha esse vídeo, deixa um comentário, dá um like e é nóis, um pico. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho